A série de 30 recordes dentro da mesma franquia está de volta. Já rolaram por aqui vídeos de Lakers e Celtics. Hoje, devido à força dos pedidos de vocês, graças a manifestações da Dubnation na frente da minha casa, vamos falar dos recordes do Golden State Warriors, uma franquia que disputa a NBA desde a sua primeira temporada, 1946-47. Inclusive, foram os campeões dessa primeira temporada. Então, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e roda a clássica vinheta. Record número 1, mais pontos. Stephen Curry é o líder com, hoje, 23.113 pontos. E contando, Will Chamberlain era o líder até 2021, quando foi ultrapassado pela Jararaca, hoje, Will é o segundo, seguido por Rick Barry em terceiro. Dos atuais, Klay Thompson é o sexto. Nos pontos por jogo, aí sim, só dá Will Chamberlain. Nas seis temporadas que jogou pela franquia, ainda na Filadélfia, Will teve 41,5 pontos de média. Jamais será superado. Kevin Durant é o segundo, Rick Barry o terceiro, e Stephen Curry o quarto. Mais rebotes. Chamberlain, com 10.768, é apenas o segundo. O primeiro é Nate Thurmond, com 12.771 rebotes, nos 11 anos atuando pela franquia. Inclusive, os dois primeiros anos de Thurmond foram os dois últimos de Wilt nos Warriors. Eles jogaram juntos, imagina esse garrafão. Na média de rebotes, voltamos para Will Chamberlain, 25,1 por jogo, contra modestos, 16,9 de Nate Thurmond. Jerry Lucas, de rápida passagem pela franquia, é o terceiro com 15,2. No total de assistências, a liderança é de Stephen Curry. Mesmo arremessando muito mais do que passando, ele tem mais de mil de vantagem para o segundo colocado, Guy Rogers. Draymond Green é o terceiro e deve roubar essa medalha de prata logo mais. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunshakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Na média de assistências, a medalha de ouro vai para Tim Hardaway, pai, com 9,3. Guy Rogers é o segundo com 8,3 e Baron Davis, o terceiro com 8,1. Recorde número 7, mais roubos de bola. Stephen Curry é o líder com 1.447. Chris Mulley, o segundo com 1.360 e Draymond Green, o terceiro, com 1.035. Já nos roubos de bola por jogo, Rick Barry tem a melhor média com 2,3, seguido de Baron Davis e Tim Hardaway. Stephen Curry é apenas o 15º, embora tenha liderado nesse quesito na temporada 2015-16. Mais tocos com a camisa dos Warriors. Como os tocos não eram computados na época de Will Chamberlain e Nate Termont, o líder é... é Donald Foyle, com 1.140. Joe Barry Carroll tem 836 e Draymond Green, 782. Já nos tocos por jogo, liderança para o gigante Manute Ball, com incríveis 3,7 em menos de 20 minutos por jogo. Lenda! George Johnson e Ronnie Turiaf completam o top 3. Recorde número 11, mais jogos disputados. Até o momento, Stephen Curry tem 932 jogos. Chris Mulley é o segundo, porém, tanto Draymond Green, o terceiro, quanto Klay Thompson, o quinto, devem ultrapassar Chris Mulley logo mais. Mais cestas de 3 pontos. Hum... Quem será? 3.642 bolas triplas para Stephen Curry, o recordista supremo da história da NBA. Klay Thompson é o segundo, com 2.376, e Jason Richardson, o terceiro, com 700. No aproveitamento de 3 pontos dentre os jogadores qualificados, Anthony Morrow lidera com 46%. Brian Cardinal, que jogou apenas uma temporada pelo time, é o segundo, com 44,4. Curry, o terceiro, com 42,6. Óbvio que não dá para comparar o volume de cada um, né? Mais lances livres, alguém que não apareceu por aqui até agora. Paul Arizin lidera com certa folga, com 5.010 convertidos. Curry é o segundo, com 3.689, e Rick Barry, o terceiro, com 3.515. Já no aproveitamento de lances livres, aí sim voltamos para Steph Curry, 91% ao longo da carreira, seguido de Alec Burks, com 89,7, e Rick Barry, alô lavadeira, com 89,6. Em atividade, Durant é o quinto, Jordan Poole, o oitavo, e Klay Thompson, o décimo. Já se for a metade dos recordes, vamos agora com o recorde número 16, que é mais pontos em um jogo. Obviamente, Will Chamberlain e seus 100 pontos, em um recorde que, possivelmente, nunca será quebrado. Apenas na décima terceira posição da lista, tem um jogador que não se chama Will Chamberlain. Rick Barry e seus 64 pontos. Mais rebotes em um jogo, a honraria pertence a Will Chamberlain, novamente. Seus 55 rebotes contra o Boston Celtics, de Bill Russell, seguem sendo um recorde intocado da NBA até hoje. Mais assistências em um jogo, Guy Rogers, em 63, conseguiu 28 passes decisivos em uma derrota para o St. Louis Hawks. Tim Hardaway e John Lucas vêm logo atrás com 22. Mais roubos de bola na mesma partida, Draymond Green conseguiu 10, no jogo que tem o triplo-duplo mais bizarro da história da NBA. 11 rebotes, 10 assistências, 10 roubos, mas apenas 4 pontos. Mais tocos em um jogo, ele, Manute Ball, tem as duas primeiras colocações, com um jogo de 13 tocos e outro jogo de 12 tocos. Na verdade, ele tem 8 das 11 melhores marcas de tocos da franquia. Record 21, mais lances livres convertidos em um jogo. No jogo de 100 pontos, Will Chamberlain, cobrando de lavadeira, foi miraculosamente bem da linha de lances livres. Acertou 28 de 32 tentativas. Sua média na carreira foi de risonhos 51%. Agora, mais lances livres tentados em um jogo, Will Chamberlain de novo, mas em outro jogo. Ele cobrou 34, 2 a mais do que no jogo de 100 pontos, e acertou 19. Mais cestas de 3 pontos em um jogo, Clay Thompson tem um recorde da história da NBA com 14. Nesse jogo contra o Chicago Bulls, ele marcou 52 pontos em apenas 27 minutos na quadra. O recorde de Curry? Apenas 13. Fraquinho. Mais pontos em playoffs, só dá o Big 3 da era moderna. 3.966 pontos para Stephen Curry, 3.032 pontos para Clay Thompson, e 1.825 pontos para Draymond Green. Mais rebotes em playoffs, por causa da quantidade maior de jogos, Draymond Green supera Will Chamberlain. Dray tem 1.391 rebotes, enquanto Will parou no 922. Se não tiver esse pedido para ser trocado... Mais assistências em playoffs, Draymond Green novamente com 974. Stephen Curry vem na cola com 912. André Guadala, que ainda não havia sido citado no vídeo, é o terceiro com 383. Mais jogos disputados em playoffs, Clay Thompson tem 158, um a mais que Draymond Green, que tem 157. Stephen Curry é o terceiro, com 147. Dos atuais, também tem Kevon Lunen em sexto, com 77. Mais pontos em um jogo de playoffs. Will Chamberlain vence aqui, mas por pouco. Ele tem um jogo de 56 pontos, enquanto Rick Barry tem um jogo de 55 pontos. O curioso é que ambos chutaram exatamente 22 de 48 nos seus respectivos jogos. mais rebotes em um jogo de playoffs. Will Chamberlain tem as sete primeiras colocações desse ranking. No seu melhor jogo, foram 38 rebotes, mais uma vez, contra o Boston Celtics de Bill Russell. Por fim, mais assistências em um jogo de playoffs. Nas semifinais do Oeste de 1991, Tim Hardaway conseguiu 20 assistências em uma derrota contra os Lakers. Curry é o segundo, com 15 passes decisivos, contra os Clippers em 2014. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse vídeo. Quero sugestões de vocês. Qual deve ser o próximo time dessa série especial de 30 records? Já foram Lakers, Celtics e Warriors? Digam nos comentários e até semana que vem. Um grande abraço.